Fala galera, beleza? Thundermest aqui trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez galera do nosso querido BF4, então sem mais demoras vamos nessa. E galera hoje a gente vai jogar aquele modozinho conquista dos Brody e quando eu estiver entrando em partida eu volto, beleza galera? Bom galera, pegamos aqui uma no início da partida, então vamos que vamos, beleza? Ah menino! Aí vai, bora! Apareceu, apareceu não, dá para se escutar agora. Então vamos nessa galerinha. E galera, saiu aquele vídeozinho maroto, segunda-feira, segunda-feira dos Brody, onde todo mundo foi feliz, eu acho. E esse cara, porque eu matei ele. E eu espero que tenham gostado, cachorro, cachorro do fundo, olha o cachorro, cachorro de novo. Vou esperar o cachorro parar de latir aqui. Bom, acho que ele parou. Então galera, como eu estava dizendo, saiu o vídeozinho segunda-feira de Fifa, eu espero que tenham gostado, aquele vídeozinho maroto, que sempre nos traz muita felicidade, com muitos memes e alegria em memes e mais memes. E bom galera, vamos jogando aquele BF maroto aqui, tomando tiro de trás, porque ninguém sabe de onde vem. Tem um tanque ali, bem, mas estou meio lascado, estou meio lascado. Quer ouvir o cara? Nossa, nossa, morri. Aquele clássico Vesgo, né? Que bom galera, ainda estou esperando vocês, tá? Esperando aí a galera que tem um PS3, começar a me adicionar e começar a jogar comigo no Discord. Já, já, opa, tem um coleguinha aqui. Morreu, morto. Então, eu estou esperando essa galera aí aparecer, para poder jogar comigo. Eu estou querendo jogar GTA, eu tenho um BF, tenho um Fifazinho, estou esperando vocês. É, é, que vocês não querem entrar aí, é, para quebrar minhas pernas, né? Quero estar aqui, interagindo, tentando aglomerar público e vocês não entram. Aí galera, vocês querem me lascar, né? É foda, patroa. Então, por favor, me deem a honra de jogar com vocês, me deem a honra de ter uma comunidade no Thundermest. Nossa, muito forte. Revivido. Tem nego na delta com força. Caramba, ali tem. Vocês viram? Eu vi. Opa. Opa. Porra. Quase que eu ia morrendo. Opa. Tem cara aqui. Para que eu consiga lançar o Smoke Rear Every Day. Vou lançar o Smoke Rear Every Day ali. Smoke Rear Every Day. Vou ligar o Laser. Vou ligar o Laser. Tecnicas de como aprender a jogar quando se tem um Smoke, quando se lança um Smoke. Opa. Vou sair perto da Charlie indo para a Delta. Gravação hoje está sucio na El Nice Seek From. Tá bom, vamos ao Alpha O problema é que não tem carro aqui E tem um cara aqui Ah, não só um cara Olha o Snipe aí Me dá cobertura aí, amigão Que eu tô meio ferrado aqui Vou lançar o Smokey Every Day Smokey Every Day ali, ó Smokey Every Day Vamos neutralizar aqui a Charlie Isso, ei rapaz, lá vem um tanto Ei rapaz Ele tá me caçando Que cara aqui Smokey Every Day Ok, nada a ver com o Homem-Vento Caramba, tem cara aqui também Olha ali O Homem-Vento Olha ali Boa time Amém. Pode botar uma palma aí, editor. Partiu Delta agora. Provavelmente vai ficar daqui a pouco. Tem cara ali de tanque. Na direita do nosso mapa. Vamos capturar Delta que não tem ninguém aqui. Vamos subir. Desliguei o laser. Olha lá o cara. Pegou. Olha o bicho vindo moleque. Agora aqui. Ele foi para o prédio vizinho. Morreu. A gente está perdendo. Caramba, esse time não sabe avançar. Proteger a Charlie. Ah, não vou proteger a Charlie não. Arrego. Conta um tanque não. Ponto. O cara está tentando me atirar. Partiu a bomba. Vou tentar proteger a Alphazinha. Barra, ele vai subir. O que? Beleza. Cara lá em cima. Vamos buscar então. O que? O que? Num. Caramba! Esquece essas palmas para mim. É de todo. Bota palmas para esse cara. Porque ele foi gênio. Ai Charles. Errou! 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 Vem aqui! Vem aqui, velho Ô, filho de uma dama Tem dotes Vai no meio Pepino, Pepino de novo Pô O maluco não sabe nem brincar, velho Caramba Vamos nessa Tá vendo, nega ali Tá achando que é capaz de me... Morreu Calha de olho no mapinha, né? Ora Hoje sim Tem jeito de pegar na charge de novo Padão É, eu sei, cara Eu tô aqui Morreu Morri Não consegue, né? Pô, se eu soubesse que era uma moto eu nem vinha Alfa É, tem cara alfa Putz Strike Ô, tem cara lá em cima Vamos lá Nossa A pancadaria tá comendo solta Mataram Partiu, Thiago Ah, mano, não foi ainda? Na, brabo Vamos na, brabo Pô, eu jurava que era um cara Deve ser por... Ô, deixa eu chegar, caraca Tem cara ali Tem cara ali Tem cara ali Então, vamos tomar um brabinho Tomar brabo pra ver como é que é as coisas aqui Putz, o cara chegou atropelando Tomar brabo Ih, rapaz, vai acabar O modo de conquista mais massa nas fases É o da prisão no Ártico A prisão no Ártico é maneirão, velho Porque é um espaço apertado e os caras gostam muito de ir lá pra se matar também Só um tank Eu tenho um tank Partiu delta Ih, dane-se Estamos aqui Vamos capturar Munição ilimitada O delta é nosso Passou uma estrela cá dentro E vulgo um míssil aqui Vai, vai explodir Tô cerrado Tava na navio Abandonando a cara O cara saiu do tank Saiu lá Uma porra que ele saiu Caramba Eu não estou suportando mais E vamos subir pra delta Delta? Delta Opa, tem uma amiga ali Que ele não me viu E eu não vi ele também Então eu não vou nem Sou o homem invisível Espere, espere! Sou o homem invisível! Vamos tomar Opa, opa Tem cara ali Vamos jogar um smoke Smokey every day Smokey every day Vamos desligar esta panoia Vamos jogar outro smoke Smokey every day Poxa Tem umas partes da smoke Que é muito obscura Tem cara de torreta Como assim? Torreta Enfim Era pra ter visto Essa descrição do cenário É tão massa Também Poxa Fica próxima Andar Carve Matei Matei Mas tem um colega Com ele Não é? Não se pode ganhar Todas Vamos sair na delta Que não fui eu Capturei E vamos pra bravo A bravo já está Acertuada A bravo da hora A Charlie Já está sendo Tomada Putz Amiquilaram o coleguinha Mas eu não devo Ninguém vai morrer Em meu nome Enquanto eu estiver No campo de batalha Ó de nada Opa Desculpe Aí ó Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Eu não acredito nisso Vem Não vi cara aqui Eu sei que tem cara aqui Mas é possível Ah tem uma escadinha aqui Vamos subir Vamos subir Vamos subir Só ver que tem cara ali em cima Eu não consigo ver ele daqui Olha que legal Não vou subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Estou indo para o Charles. Vou ficar dentro do cano. Eu vou ficar dentro do cano. Partiu Delta. Drone? Um drone aqui. Olha lá o drone. Sabe o que eu acho mais do jogo, galera? Muita coisa saiu desse jogo para os novos FPS. É muito foda. Beleza. Foi mal aí, cara. Desculpa. Falei isso aqui, mas foi por um bom motivo, tá? Opa! Vi lanternas, vi lanternas. Opa! Parece ruim, mas não é. Opa! 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 Destruído, hein Sobrou só o caquinho do homem Quer dizer Desses aí também só sobrou o caquinho Que é a nossa aqui Vai pra lá que essa daqui é nossa Ota Se eu fosse Se ele fosse homem de verdade ele saia do tanque Só acho que ele faria isso Perdi Ah Lá embaixo Esse aí foi cego Olhei no mapa, né Opa Ota O cara se importou mais com aquilo do que esse mapa O negócio Se a gente ganhar eu salvei Se a gente ganhar eu salvei Se a gente ganhar eu salvei Oh Nem Bora que é nossa Bora que é nossa Peraí eu vou pegar o engenheiro só pra finalizar esse tanque Ah, ele não vai chegar não Errou 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 Vamos cair aqui enquanto a gente ainda pode Você vai morrer Ah Caraca Vamos tomar outro Vamos tomar outro então Dane-se A gente vai perder Vamos cair Vai 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 Só precisa de um A gente tem 14 E ele chegue Putz Não acredito nisso Vai perder Vai não Vai ganhar Só um Só por um Vai ganhar Pode ganhar Perdeu Não acredito nisso Ganhou E aí É isso, espero que tenham gostado Se gostaram, deixe o seu like Se gostaram mais ainda, favorite o vídeo Para ajudar na divulgação Se inscreva no canal para receber todos os vídeos Que sai segundas, quartas e sextas Ativem o sininho Para receber as notificações sobre o canal Me sigam nas redes sociais Que estão aí na descrição do vídeo Twitter, Facebook e Instagram E é isso aí galera, valeu, falou, fui e tchau